And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Beleza, nossa próxima missão é essa Agente Citrinador localizou um dos procurados mais valiosos Encontre e receba a recompensa, beleza? Certo, eu acabei de ser informado sobre um alvo muito procurado Um mercenário, antigo amigo meu Está na cola dele e pode precisar de ajuda É melhor você se encontrar com ele e ver se consegue dar uma mãozinha Essa vai ser a nossa grande virada, pois a recompensa pode ser enorme Você finalmente vai ter a chance de me mostrar o que você sabe fazer Beleza, então, bora lá Missão Folha Confronto Vamos lá, velho, cadê o objetivo? Encontre o Bola de Ferro Você é louco, hein, mano? Bola de Ferro Por que você está fugindo de mim, ô zumbi? Zumbi maldito Vamos lá, encontre o Bola de Ferro, velho O que será um Bola de Ferro? Deixa eu matar um zumbi antes Zumbi de óculos, velho, você é louco Caraca, mas tem um monte de zumbi Recarrega, recarrega Deram uma nerfada nessa rosa, não deram, não? Estou achando que ela está disparando muito menos Tem muito menos munição nela Do que tinha antes Ah, vira a cabra aí, vai Eu errei, né? Eu errei minha virada de cabra Boa Vamos lá, cadê esse tal Bola de Ferro, velho? Caralho, zumbi Está levando demais para recarregar também Não era assim na beta, ou era? Não tenho certeza Beleza, estamos chegando, eu acho, hein? Tá, está aqui É um citrinador Bola de Ferro É um citrinador com a cabeça lá do... Do Jaggernaut, velho Ufa, que bom ver você Meu nome é Bola de Ferro Eu estava caçando um alvo Mas cara, esse foi complicado Eu fiz besteira e acabei sendo capturado Agora que você está aqui Podemos acabar com ele em equipe Mas primeiro você precisa me tirar daqui Aquele robô guarda ali tem a chave A lata velha não vai nem saber de onde você veio Vai pegar a chave e me tire daqui Beleza, espera aí, mano Espera aí que eu já vou Vamos lá, cadê o robô, ele falou? Falou que o rabo, o guarda, roubou Esse cara aqui, né? Eita, pisão Nossa, eu transformei ele em cabra E sumiu, acho que deu uma bugada ali, hein? Ah, voltou a não ser cabra mais Caralho, eu transformei ele em cabra Antes da cutscene, velho Vamos, vamos, vamos Esse cara é bolado, velho Minha vida está indo para o saco, já Recupera a vida Recupera a vida, Rosa Recupera a vida, mulher Vai que está indo, vai que está indo Cadê o poder da cabra? Poder da cabra Ah, ele fugiu bem na hora Covarde, mano Está indo Dá uma paradinha no tempo aqui Caraca, mas Ele é muito mais forte, velho Está indo, está indo Não sei quem vai antes, velho Foi ele, foi ele Vamos Vamos, está quase Foi Boa, mano Pegar aqui a chave da prisão Ah, não posso pegar enquanto estou aí Beleza Ainda bem que a merda está recuperando ali, velho Pô, foi tenso até, hein Esse robôzinho, velho Você está maluco Tá, liberte o bola de ferro incompleto Vamos lá Pronto, velho Está livre Você encontrou a chave Bom trabalho Agora vamos atrás daquele alvo Ele foi para as docas Eu vi Vamos nessa Bora lá, mano Vamos lá Olha, velho Olha esse cara, mano Esse cara não, né Essa planta Ou esse vegetal Ou essa fruta Vamos lá Está abrindo o caminho aí, mano Está todo boladão aí, mano Boa Vai ter mais Eita Zumbinho 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 Olha o zumbinho Zumbinho está mais boladinho também, velho Beleza Boa Chegamos Eita O zumbinho rosa, velho O tão mal É O zumbinho rosa Com uma armadura bem foda Um armadura de camarão Eita Porra Está louco Caralho É bolado Transformar em cabra Vou transformar em cabra Estou nem aí Vou pegar a posição boa aqui Terrei, né Para variar Sempre erro Esse poder de cabra Está invisível aqui E vamos lá atrás dele Bom que eu estou recuperando Minha vida aqui também Boa Paradinha no tempo Aê Cara, esse laser é muito forte Vamos, vamos Ajuda Tomate Ah não Cai na água Ah, eu não sabia que eu não podia cair na água Maluco Que merda Pensei que não teria como Passar ali Eu posso trocar de personagem Será? Não, né Caraca, velho Eu jurava Ué, mas para onde está? Eu jurava que não tinha como Cair ali Nossa, velho Mas onde eu nasci? Ah não, está ali já Caraca, ela é muito lerda também Essa rosa, hein Isso é louco Eu não posso cair aqui Camarão cabum É isso É isso que eu chamo de caça recompensa Beleza E agora Temos que fazer o que? Não, deu certo então Missão concluída Ganhamos aí 2500 pontos de prêmios E já era Vamos conversar aqui de novo com ele Para ver se não tem mais nada aqui Fala aí Formamos uma bela equipe, recruta Pega essa insignia Super legal Você merece Beleza Ganhamos uma insignia E no próximo vídeo Vamos finalizar Essas missões aqui Com o citrinador Ah não Agora é só pegar o prêmio Será? Vamos ver Valeu pela ajuda Nunca se esqueça Laranja rima com vitória Ou será que não? É ele mesmo Que falou que era uma laranja Então a galera que me xinga Porque eu falei mexerica Ele era uma laranja Agora vai falar Com o próximo agente Da folha Ah sim E tem um baú lá embaixo Esperando por você Beleza Então completamos aqui As missões Com a laranja Fizemos as missões Da rosa E agora da laranja E a próxima missão As próximas missões Na verdade Eu não sei com quem será Esse baú aqui Vamos abrir o baú Beleza Olha Ganhamos uma pari coisa Inclusive um prêmio Chapéu para ser equipado Para melhorar Não sei o que Não conseguir ler Mas bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Próximo vídeo Vamos iniciar Mais algumas missões Do próximo guardião Que eu não sei qual é Então é isso Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais